Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha o Ale Open Bar entrando na área O podcast da família brasileira Isso vende, falar que é da família brasileira Vende, entendeu? Mas aí é sacanagem você me jogar na fogueira igual você fez Porque eu estava preparado, só falei com isso aqui Um dia eu gostaria de fazer a abertura Hoje, não poderia Tem 5 minutos que eu te falo É verdade, eu queria saber se ele do improviso ia abrir o programa Mas começamos aqui Eu sou o CJ, aqui ao meu lado, Serginho da U Boa tarde, boa noite, bom dia Todo mundo que está assistindo aí Pessoal que está de todo lugar A gente espera que esteja Pelo menos, né? Quantos views será que vai ser legal? Eu garanto um meu Eu garanto um dos meus pais, da minha esposa e dos meninos aqui E vamos ver se o convidado também vai querer assistir depois Porque esse é um grande medo que a gente tem Vamos famar o convidado daqui a pouco Lá do Rio Grande do Sul Meu querido amigo Luiz, salve Luizão Fala galera, tudo certo? Próximo programa é você que vai abrir, tá Luiz? Isso é uma honra, cara Estou sempre preparado já Pode rolar, chupa Serginho O Luiz não veio com a camisa chamativa igual ele veio na outra não Acho que ele ficou construído Não, não é cara, chega Estou passando vergonha em todo o programa, cara Mas se gosta de algo simples Está aí, diretamente de São Paulo Com a sua cabeleira Que um dia também Vai trazer toda a emoção e todo o carisma Da abertura do programa Grande Dan Tranquilo? Olá Tranquilo galera Pode contar comigo aí pra abertura O que precisar Estamos prontos já Diferente de alguns integrantes do programa É, você vê que o Dan está preparado Crise no vestiário O Dan está preparado O Luiz está preparado O Serginho não está preparado Mas quem está preparado é o nosso convidado dessa semana Ele não é qualquer Ele não é É o original Hoje os pagodeiros, os sertaneiros aí Todos eles têm O original Esse também é o nosso original Exatamente E se eu falar Se eu falar assim Esse nome O Anderson O Anderson Vende? Não Não? E o Anderson de Paula Sabina Vende? É um nome bacana, né? Imponente Imponente Mas se eu falar Somália Aí o bicho pega Salve, salve Somália É, moleque Não é Somália, é o quê? Show Malha Para o Sint É, e torcedores, né? Até porque Que honra, hein? Que privilégio estar aqui com todos vocês Obrigado pelo convite Sérgio Pô, pra mim é uma honra estar aqui E hoje nós estamos aí Pra poder falar um pouquinho Das nossas histórias Do nosso dia a dia E pra quem está nos assistindo Boa tarde Bom dia Boa tarde Boa madrugada Não sei o horário Que vocês vão assistir Mas vocês vão previlejar Hoje um pouquinho Da nossa história Por que show Malha? Essa não estava nem nessa No roteiro É mesmo Já ia ter um show aí Por que show? É porque eu andei Outro dia Te fizeram uma pergunta pra mim Somália Você passou por diversos clubes Eu falei, olha Não dá pra eu falar Todos os clubes Que são Vou ficar aqui até amanhã São 31 clubes Mas tudo bem Os importantes Que você Talvez você tem Mais conhecimento Aí eu fui falando Alguns clubes E a maioria desses clubes Eu fui artilheiro Aí eu falei, porra Mas se eu fui artilheiro Nesses clubes Que são importantes pra você Então com certeza Eu não fui só um jogador Eu dei show Show Malha Que coisa Que isso, hein? E aí? Bom, América Mineira Fluminense São Caetano Faiano Eu falei quatro São 31, hein? Faltam 27 Encerrou faz muito tempo? Tem, tem bastante tempo Tá bom? Tá bom da serra Já viu, né? Chega uma idade Vocês falam assim Não, vou parar os 38 anos Graças a Deus Não dependendo do futebol Vou dar aquela segurada Aí recebeu a ligação Pô, a Somália Prefeito ainda da cidade Pô, vem pra cá, cara Já teve aqui passagem Que passou aqui O Edilson Capitinho O próprio Milha Pô, o Milha Tava 43 quando passou Pô, se eu tô com 40 Então acho que dá pra pelo menos Chamar atenção de alguma forma Mas fazer só o Max, né? Ele, não, tá tranquilo É só o Max Chegou lá Botaram pra treinar O sol de 40 graus Grama sintético Meu pé enchando Meu joelho Já não tem joelho Já não tinha antes Ainda mais agora Enfim, mas aí eu fui mais pela Fai Me Rir, né? Foi gostosinho Ah, é o importante Quem não gosta Ó, pra você que acompanha Que gosta, que sabe Somália é capixaba, mano? Capixaba 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 E aí vem cedo pra Minas Gerais E conta um pouco dessa resenha inicial Pra que a gente possa Dar continuidade numa resenha Que a galera gosta de vestiário e de show Então, na verdade Eu sou capixaba, né? Com muito orgulho Com muita honra Sou de Nova Veneça Serra, né? E o meu pai Tá até aqui no estúdio Quero mandar um forte abraço Foi aniversário dele Esses dias 72 anos Como é que é o paizão? Como é que ele chama? Adair Obrigado aí, professor Adair Mais conhecido como Pelezão E a sua cara, né? E aí ele Ele também foi jogador profissional Passou pra alguns clubes Aí ele foi pra Ipatinha E aí eu nasci no Espírito Santo E logo em seguida ele foi pra Ipatinha Com sete anos ele botou na escolinha Chamado o Zipa de Ipatinha Que era uma potência Que sempre revelava alguns atletas Não só na área do futebol Mas também do atletismo Vôlei Do judô Enfim Sou de corta, né? Onde que Ipatinha tá? Ah, não para? Ah, pra Pois piada Ah, meu Deus A piada do tio do pavento Mas faz parte Não, isso aqui é A piada A pessoa que tem menos de 90 anos Que ridículo Aliás, mais de 90 anos Eu tô tentando É Olha lá O Amos que tá gravando Ficou assim Você tem a resposta? Qual a resposta que é? Pra onde o sol caminha? Hã? Pra onde o sol caminha? Pra onde o sol caminha? Gente, a gente encerra por aqui A entrevista de hoje Com essas piadinhas De pavê e pra comer Não vai, vai Deixa ele contar a história E aí Meu pai Colocou nessa escolinha Chamada o Zipa E com uns 10 anos Pra 11 anos Eu fui comprado pelo Cruzeiro E aí eu fui pra lá Pro Cruzeiro Eu fui Com 11 anos Cheguei lá E com 2 anos de clube Teve um campeonato Mirim Mineiro E aí eu Fiz 12 gols Geralmente todos Achei ele ficava Fazia 6, 7 gols Antigamente a categoria Era isso, né? Era isso aí Pré-mirim Mirim Aí depois que vinha Infantil, juvenil Hoje é tudo sub Hoje é tudo sub Se falar outra palavra Já não tá valendo E aí o América Pintou interesse O América me levou pra lá E antes de eu ir pra América O Sérgio Araújo Que é lá do Cidade vizinho De De Assisita Falou Antes de você ir pra América Sua data Daqui um mês Você vai Vai ter oportunidade De ir pra América Vamos passar lá No Atlético lá Vamos lá fazer um teste Antes de você ir pra América Aí fui Fiz o teste Acabei passando Só que aí meu pai falou Olha, eu acho que Como você vê Que a maioria desses clubes Maiores, né? A possibilidade de jovens Subir é muito mais difícil O América vem sempre Com essa rotina De a base É importante E sempre dá oportunidade Pra base E aí eu falei Ah, então vou esperar Esse momento Vou lá no Atlético Fiquei lá um período De dois meses Três meses E aí eu fui Logo em seguida Chegou o meu dia De apresentar na América Fui pra América E logo de cara Fiz três gols O cara gostou E dali não sai mais E aí com 15 anos Já tava no profissional E aí onde que Foi minha trajetória E era como Anderson Ou era como Somália já? Era, era Quando eu cheguei no Atlético Que eu ganhei o apelido Somália Eu lembro que eu cheguei No Atlético No horário de almoço Eu acho que é Juliano Que deu esse apelido Eu tava chegando E o Mike Tyson Tava falando na entrevista Se eu ganhar a luta Eu vou doar mantimento Ao país da Somália E quando chegou Um cara Bonito como eu Um metro e tralalá Moreno alto Bonito e sensual Mas não Naquela época Eu só via pele e osso O cara olhou Olha o Somália aqui Que ele vai doar E pra quê? Aí os caras começaram a dar risada Falei Chassi de frango Chassi de frango Você também tem um chassi de frango Hoje, né? Hoje eu tô satisfeito Com meu chassi de frango Não, tá bem, tá bem Somália E aí você fala Nessa questão do apelido A gente sabe que Teve o Somália Vários Somálias E aí teve um Somália Feio que andou fazendo Um tanque Meu amigo Gente boa demais Você ficava puto Como pintava as confusões E a galera achava que era você? Não, porque O que acontece? Lá no Rio As pessoas lá Idolatram o futebol Lá eles têm costume de falar Que é o futebol mais charmoso Carioca Ele sempre quer ser o primeiro E o melhor em tudo, né? Desculpa quem é carioca, né? Mas a gente sabe como é que funciona E quando eu cheguei no Fluminense Até mesmo É, cheguei no Fluminense O Somália tinha sido contratado Por Botafogo E nisso eu tive a proposta De ir pra China Emprestado Aí eu fui pra China E eu tô lá na China Enquanto aqui é de dia Lá é à noite Eu estava à noite Recebo uma mensagem Do empresário Olha Ô Somália Eu sou empresário Do seu Genério lá Ele fez uma palhaçada Eu tô aqui já Sei que você já tá sabendo Não tava sabendo nada Quero pedir desculpa A você aí Porque Mênimo novo, né? Podia Ia chegar atrasado Devia dele falar a verdade Que saiu Chegou atrasado Não tava aguentando Pra treinar Ele ia tomar a multa E não ia dar em nada Mas ele falou E cismou Que tinha que forjar Um assalto E foi assaltado Que não sei o que Aí é onde que deu Esse problema dele Aí veio a câmera Mostrou que ele tava Com os cordões Que nada disso Tinha acontecido E aí os caras As pessoas do Rio Sabem identificar Quem é o Somália original Sou eu, prazer, original Somália E sabem identificar Quem é o Botafogo Aqui em Minas não Muita gente ainda confunde Apesar que pretinho Tudo se parece Rapou a cabeça Tudo parecido Mas enfim Mas aí aqui em Minas De vez em quando Eu tenho uns caras Ou então aquele caso Do Joel Chama o viado Do Somália Até o viado Ele é Eu não sou viado Eu sou homem Bem casado Mas enfim Ele é muito meu amigo E depois disso também Ele até foi mandado embora Uma série de coisas E hoje a gente não vê ele Em clubes grandes Porque ele tinha um potencial Muito grande Até porque Eu sempre gostei Do futebol dele E não só eu Mas várias pessoas Que viu o Somália Que é o Genero Jogar Fiz grande partida Como cabeça de ar Um bom jogador Eu imaginei Eu fiz até essa pergunta Porque deve ter sobrado Muito pra você na época O povo te perguntaram Achando que era você Que tinha sido sequestrado Você que era o Joel Que tava pegando o pé E por aí Agora você falou Citamos aí Joel Vamos falar de treinador E resenha Joel, Givanildo, Renato Gaúcho Todos que passar Você passou por diversos Diversos treinadores Aqui no Brasil Fora Qual é o bom O ruim eu não vou te falar Não Porque você não precisa Queimar seu filme O ruim é o fulano Não, não precisa não Ética Mas qual é o bom Aqui em Minas Gerais Nós não falamos bom Qual é o bom A gente fala o bom Bom Quando o cara é bom Ele é excepcional Enche a boca É pra encher a boca A gente não fala O cara é muito bom O cara é muito bom Ah, o cara é bom Não, o cara é bom Então qual que é o bom E qual que é o resenha E casos Casos Pitorescos Eu gosto muito Do Givanildo Primeiro porque Ele me deu Uma oportunidade Com 16 anos Já estava Um profissional Um dos jogadores Mais novos Assim Ia estar Assinando Algum Contrato Com a América E quando ele me deu A oportunidade Ele falou duas coisas Que ficou sempre marcado Olha A oportunidade apareceu Tudo é mentira Que o senhor vai falar Se não for agora Não vai ter mais Outras oportunidades Mentira Na sua vida Você terá vários tipos De oportunidade Só que aquela Você pode acertar E dar Para um caminho Muito positivo Então aproveita Só que o seguinte Você está entrando No profissional Agora Você não é mais um Você é igual Todo mundo Eu sei que está Contratando Na época Estava contratando Boiadeiro Estava contratando Dário Estava contratando Careca Que estava no cruzeiro Que estava já Final de carreira Assim Para encerrar Mas ó Se você Concentrar Você vai ter Mais e mais E mais oportunidade Então aproveita As oportunidades Eu acho ele muito bom Mas de treinador Estaticamente Falando De conhecimento Mesmo Não que os outros Não sejam Igual o Muricy Eu nunca vi Eu acho ele Um excelente Treinador Ele consegue tirar Do jogador Tudo aquilo Que ele possa dar E incentivar Ainda mais O Tite Eu trabalhei com ele Durante um ano No São Caetano É um excelente treinador Muito bom Tem seu lado Muito positivo Mas tem um lado Muito sentimental Que o Tite faz Muito dentro Do vestiário Que eu já não acho Muito legal Para um serve Para outro não serve Mas um excelente treinador Hoje Eu não gosto Muito do Estilo do Tite Mas é um cara Que pô Ele tem Um jeito De atrair E de potenciar Esse atleta Para dar Tudo que tem Deixar dentro de campo Agora os demais Como o Renato Gaúcho Ele sempre foi um jogador E logo após Ele ter as primeiras oportunidades Nós trabalhamos juntos No Fluminense É um cara Que entende jogador Que fala a mesma língua Tem todo um Boleirão Boleirão também E o engraçado Que ele O dia que ele fez isso Que eu vi Que ele era mais Boleirão Do que eu imaginava Um cara excepcional Ele chegava no vestiário Aí falava Olha Você aí Tá com medo Somália Medo de que pô Vai jogar contra o Flamengo Tem Dodô Tem um ódio Coração valente Tô indeciso aqui Quem que eu vou colocar Você tá indeciso Porque você quer Você sabe Quem que é o titular Só eu E outra Dodô dos golbudes Jogou aonde Eu ficava zoando ele Mas gente Com todo o respeito Dodô rachava de rir Coração valente Qualquer mãe pode ter Até um infarto Tem tempo pra ver De coração Você é doido Então coloca eu Renato Que o Somália aqui É saúde Puro suco Negão Entendeu Rei da dança E porra E divertimento é comigo Pô Para com o palhaçado Vou ver Vou ver dentro de campo Aí chegava nós Indo pro campo Maracanã Ele ia botar Pra quem tá com medo Começa a assistir Eu fazendo gol Ele botava o DVD Dele fazendo gol Dele Eu falava Não, não, não Aí os caras Metiam o fone de ouvido Colocavam Não, não quero nem ver Desliga isso aí Para de palhaçada Então tipo assim Ele aprendeu muito Né Porque ele viu Que nós sabemos Que nós somos Ex-jogadores E alguns jogadores Que passaram Como atleta E se mudaram Para ser treinador A gente tem muito Conhecimento sim Mas em prática Em teórica A gente precisa aprender Algo mais Né Então foi o que ele fez Então ele serviu muito Esse trampolim De quando as pessoas Queriam questionar Muitas vezes Ele não sabia dar uma resposta E hoje não Hoje você vê que Realmente ele se tornou Um excepcional treinador Porque ele não tô útil É agradável Estudando E aprendendo E aprimorando Então isso faz com que Ele esteja mais ou menos No mesmo Sintonia Mesmo o ritmo Assim do município Que pra mim É um dos melhores Também acho O município fera Dan Chega aí Sonalha Você acabou de falar Dessa questão do técnico De estudar E aprender E aí durante a nossa Pesquisa muito profunda A respeito da sua história Do seu passado Presente e futuro A gente viu que A gente viu que você É formado em geografia Né Isso foi pra querer ser professor Dar aula Da onde surgiu Essa questão Não Eu não tô sabendo Isso não Não sou formado Em nada Eu não tenho Nem a quinta Sera Papá Eu saí comprando Um monte de diploma Igual Não pode falar Não né Então deixa eu adorar Eu saí comprando Um monte de diploma Hoje eu só falo Eu sou médico Sou médico Você é doutor Sou doutor Eu saí comprando Um monte de diploma Mas brincadeiras Eu não sou Formado em nada Você estudou até aqui Sério Eu só passei pra quinta E não dei sequência Naquela época Só tinha duas opções Ou jogar futebol Ou estudar A gente ficou muito curioso Quando a gente tava fazendo As pesquisas Porque é um tweet De uma universidade Verdadeira Falando Ah o Somália Estudou aqui Fez geografia Tem foto e tudo É tem foto e tudo Eu falei assim Gente eu nunca vi Nada falando Que o Somália Eu tinha formado Em geografia Vamos perguntar E outro Twitter é verificado Que não é o nosso O nosso não é verificado E esse daí é verificado Tá vendo Olezeiros e olezeiras Geografia é aqui Mas ele que também tem cara De professor de história Meu querido O Dan fez essa pergunta Sobre geografia Luizão entra pra resenha O Somália tava dizendo Agora que é o rei da dança Indiscutivelmente é mesmo Só que o Somália começou A fazer esse tipo De comemoração Numa época Que isso não era tão comum Hoje em dia O pessoal faz dança Pra caramba E tal Mas de onde que surgiu Essa ideia Essa inspiração Como é que você escolhia Determinada dança Música pra fazer Depois de um gol Até porque Pretinho Que não souber dançar Ou jogar um futebol Porra Não for na roda de samba Ficar parado Não dançar Porra Eu já falo Não é pretinho E vai ficar solteiro também Porra Com certeza Porque há uma lemolência ali Que é o que atrai da minha Tá ligado É então Mas brincadeira Mas é Na verdade Eu sempre gostei muito De assistir Os ídolos assim Nove né Que tem no mundo né E um cara Que eu sempre fui muito Fã E até hoje Eu falo com ele E ele sabe disso Que é o Viola Que é o Fenômeno E outros Nove Mais assim De De coisa De ser brincalhão Curtir mesmo Quando você faz o gol Porque um momento Eu lembro que meu pai Me falou uma coisa lá atrás Tá até aqui no estúdio Ele falou Olha O cara hoje Que vai lá Faz o gol Que é o Ápice do futebol Que é a coisa mais Prazerosa Que todo mundo Tá na expectativa De Ter a vitória Então pra ter a vitória Você precisa fazer o gol Quando você faz o gol O cara vai lá E só dá um soco do Pelé Nada contra o Majestoso O Rei Dá o soco do Pelé A câmera vai lá E filmou Acabou Se você ficar lá Um minuto Dançando A câmera fica ali E o Ápice fica assim Vamos Somália Vamos Você tá lá dançando E você tá vendo Que a câmera tá ali E ela não sai de você Chega no outro dia Gol do Somália Parece que eu fiz Trinta e Quarenta gols Eu lancei tanto Tanto Que não parava Deu vontade De ficar Enquanto o cara Não saia me puxando Eu não parava De dançar Isso o Viola Ele que trouxe Essa onda De comemoração De zoar Não de dança Especialmente dançando Mas aquela zoação De imitar um pouco Fazer aquele negócio Então aquilo me chamou A intenção Aí quando eu fui pra Holanda Eu joguei com canu Porra Pensa num cara Que é Palhaçada O dia inteiro Palhaçada Dançando Ia pro treinamento Treinador Não queria colocar ele Pra jogar Porque Você tá parecendo jogador Você tá parecendo dançarino O tanto que esse canu Dançava Então ficou isso Aí eu fazia um gol Dançava Aí quando eu se sustava Porque não tava ele do meu lado Então ele aparecia Mais dos caras Que jogavam Aí ele falava uma coisa Pra mim assim Olha Se você tá no banco Tem três maneiras De você aparecer O cara fez gol Você dá a cotovelada De todo mundo Abraça ele Que fez gol Aí você já imita com ele Você já sabe Esse cara tem possibilidade De fazer gol hoje Um exemplo Que hoje no momento É Gabigol Bruno Henrique Se eu tô no Flamengo Porra Já imitavam antes Uma dancinha Ah não fez Vamos fazer de novo O Bruno faz Então você tá sempre Em evidência aparecendo As pessoas vão ver Pô esse cara Isso é marketing Porra Hoje é 90% A gente sabe disso E nisso Eu vou dizer o que Vou dar mole Mas não Até na Madoia Eu fiz um gol ontem Você vai parar de dançar Eu falei calma Tem câmera Não tem Então eu parei A dança era pra chamar A atenção Porque além do gol Do ápice do momento Você tinha ali Enquanto rolava o replay Você tava com a câmera O tempo inteiro em você Sempre Agora que você acha que Atualmente Muita coisa mudou E não tem dança Porque Os artilheiros Não sabem dançar Porque eles acham Que é desrespeito Porque o mundo mudou E aí Enfim Essa evolução Alguns acham Ou discordam Ou concordam Acham bobeia O que você acha Que as dancinhas desapareceram O futebol mudou Lógico que a gente sabe Tá aí pra mudar mesmo Pra ter mudança Mas sempre um lado positivo Mas quando você começa A doutrinar O mundo do futebol Que não pode dançar Que não pode levantar a camisa Que não pode fazer aquilo Se tornou um futebol chato E não só eu Mas outros atletas Da minha época Que já fazia Esse tipo de colografia Eu dançava Tem uma época Que passava Era o time inteiro Dançando Zoando Eu acho que Você tem que ter aquele momento 30 segundos 40 segundos ali É pra saltar Tudo que você tem mesmo Extravasar E na hora que Quem sabe dançar E quem não sabe dançar Dança do mesmo jeito Não é desrespeito Jamais Então hoje O futebol ficou uma coisa Muito chata O cara faz o gol O cara sai correndo Dá um carrinho Sai andando Parou lá em patinga Entendeu A outra vai lá Dá um soco do Pelé E tá bom Acabou Acabou Eu acho que tem Quem é extrovestido Que gosta de dançar Porque faça gol E zoa bastante Neymar tenta fazer Compaquetar na seleção Quando ele chegou Na época do Barcelona Você viu Eles não deixavam O punhal ia lá E separava eles Emburrava eles Vambora Daniel Alves não Não o futebol Não pode ser sincero Assim Mas fiz o gol Porra Deixa eu agora Fazer o que eu quero E o problema Vem até também Do time adversário Os caras que Às vezes querem Fazer na vez dele Mas quando o outro time Faz Os caras já Ah Tô desrespeitando Até mesmo Antigamente Antes da partida Rolagem Você já ligava Pra um amigo seu Que já tava No outro time Amanhã Vamos passar O carro em vocês Mas o caminhão Vai vir daquele jeito Ah vai Aí você ia Tinha a entrevista E já falava Pô Vampeta Ei na moral Com todo respeito Te respeito demais Gordo você Pode vir Ricardinho Pode vir Luizão Pode vir você E junto O azulão Vai te atropelar E ia pro Imagem Deixava o pau toral E ninguém falava nada Ou você já não pode falar Que você tá Chamando Uma discussão Sobre a respeito De De briga Entendeu Então isso Isso acabou Ficando uma coisa Muito chato A CBF Começou a punir Certos atletas E acabou Inibindo também Muitos atletas Sobre essa condição De poder Fazer o que dá Pra fazer De uma forma leve É porque tira Tira alegria O gostoso do futebol Também Essa questão De você poder Brincar com O seu amigo Que não Torce pro mesmo time Que você Dar aquela zoada E tal E quando você faz isso Você acaba vetando As coisas Verdade E aí Dan Aproveitar Que o Somália Comentou Da questão Da Europa Cortando Você aí Ô Dan Fiquei seu fã Eu tinha um cabelo Igual o seu Sim Aonde Esqueceu lá O Lano Que cabelo Tá maluco Tinha um black palma Aí eu Pô Meti umas tranças Doidas Aí eu falei Vamos dar uma alisada Meti Meti a alisada Aí pai Tem que ver Como é que eu fiquei Pai Aí namorou Igualzinho você Somália Queremos 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 foto Pra colocar Na edição Queremos foto Aquela modelar Aquela modelar Você tem foto disso Pô tem Manda pra gente Vou mandar Mas tem que ver Não tem que mandar Mas eu Eu meti um Guerreguero Só pra Alisei Só pra zoar mesmo Só pra ter foto Você falou Da sua passagem Na Europa Com o Canu Que conseguiu ali Fazer as dancinhas Que ele aproveitou Mas ele tava muito jovem Quando foi pra Europa Eslovênia Holanda Como que foi O Somália Solto lá na Europa Aprontou muito Na noite Como que era Cara Eu nunca fui de noite Eu sempre fui um cara Muito Mentira Mas tudo bem Nunca foi O que acontece Eu saí do América Quando o América Foi convidado Pra disputar um torneio Na Europa E esse clube Estava presente Que é o público De Célia E eu fui jogador Mais novo Aí pra esse elenco Eu não iria E foi uma coisa Até interessante Que eu lembro Que eu fui convidado Pro Denis Que tá aí Não deixa Sabe o que eu tô falando Denis foi zagueiro Do América Do Botafogo Hoje é empresário Empresário do Bruno Henrique Eu sou muitos amigos Morei na casa dele Já Na época da fase ruim E aí eu ia pra casa dele Pra comer uma comidinha melhor Uma voltinha melhor Um tesouro diferente É algo diferente E ele já tava no profissional E eu tava aí começando ainda Eu tava cansado De concentração E nisso Ele falou Vamos pra igreja ali Que tem uma oração lá Bacana E eu fui Cheguei na igreja E eu sempre ficava brincando Falei Porra Pra igreja Pra quê? Os pastores ficam com a rapadura Debaixo do braço Ficavam zoando Não é pai e tal E aí beleza Cheguei na igreja Tô lá Tinha 4 mil pessoas lá E o pastor Falei Eis que te falo dessa forma O Anderson de Paula Sabino Mas O nome A identidade Pá, 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 pá Eu falei Cutoquei Você entregou minha identidade pra ele Não, não, não Ele Que isso, cara Você tá maluco É revelação Não, isso não é revelação não Você entregou minha identidade pra ele Não tem base não O cara falou até o nome O RG O RG e tal Eu até conferi na hora Vem aqui agora no público Aí eu cheguei lá Aí ele chegou O pastor foi e falou assim Olha Deus manda te falar dessa forma Você vai pisar em terras diferentes E a proposta que eu tenho pra você Não é pra você voltar Você não vai voltar Dentro de 20 dias 30 dias Se isso não acontecer Lameca tinha pra viajar em uma semana Eu não estava escrito Dentro de uma Dentro desses 30 dias Se não acontecer Você vem aqui no público E fala que eu sou mentiroso Saí de lá revoltado Caraca Pô Dênis é brincadeira Nada a ver, mano Pô, não gosto desses treinos Eu morri de medo É menino novo Não sei entender nada Cheguei em casa Aí Tranquilinha Aí de repente Fui treinar no outro dia Chegou no outro dia O Jornil falou assim Olha Machucou um fulano Machucou outro ciclano Eu acho que você Tá preparado Arruma sua identidade Seus documentos Que a gente vai levar você Eu falei Caraca, mãe Olha, papai do céu Abençoando aí Aí eu já falei Pô, Deus é maravilhoso Deus é barro E aí Fui lá Fiz todo Fiz o passaporte E aí viajei Primeiro jogo Nada do Somalinha jogar Segundo nada Do Somalinha jogar Terceiro nada Falei Caraca, esse Jornil Tá me arrebentando Como é que alguém Vai ver meu futebol Sendo que eu não entro Nem no segundo tempo Lugar nenhum Tá de brincadeira Ele vai e me coloca Pra jogar titular Contra o público Ó Contra o público de Célia Entrei na partida Atropelando 16 pra 17 Pá, fumaça Vai lá, fumaça pra cá Fim das contas 2x0 Dois gols do Pretinho aqui Quase fui a chileira Da competição Chamei a atenção Do Erta Berlim E chamei a atenção deles Eles falaram assim Olha Tem como ele ficar aqui Porque a gente acha que Ele seria fundamental Pra gente pegar Doutrinar ele aqui Numa forma do Futebol nosso aqui Da Eslovenha É um país pequeno Mas que tá crescendo A gente tem muita parceria Com o Erta Berlim Aí o América aceitou A proposta Pô, já liguei no outro dia Pai, tô rico, tô rico, tô rico, tô rico Todo empolgadão E aí eu falei Só não vou voltar E quando eu vi Todo mundo ir embora A choradeira que eu arranjei Igual o Chaves Quando a pessoa ia pra cá Não, mano E o desespero Falei agora Não fala a língua dos caras Não sei nada E o Jornil falou Só aproveita Porque Pega o dinheirinho E guarda Que amanhã você vai tá bem Financeiramente Você vai depender do futebol Então guarda Aproveita a oportunidade Porque no América Eu ganhava 50 reais Cada vez de base 50 contas E de repente Eu tava ganhando 3,5 dólar Dólar era 3 Nossa Tô rico Tô rico Não via dinheiro Beleza Primeiro dia de treinamento Quando Para o carro lá Quando eu tô indo pro estado Aquela muvuca no estado Que imprensa Todo O povo da Só tinha 40 mil habitantes Cidade Lotado lá o estado Eu falei Pô, só o treinamento Tá assim Porque eles nunca tinham Vivenciado Um negro de perto Nunca tinham visto Um negro de perto E eu ia ser o primeiro negro A jogar no país Da 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 Eslovênia E aí Naquele clube E aí Quando eu cheguei As pessoas Tudo me olhando Meio que assustado Entregando flores Os sinkers Tudo Entendeu Me dando boas vindas E aí que eu fui entender Depois eu tive uma proposta De cada vez que eu ia na faculdade Eles faziam uma fila Pra eles passarem Pra poder me tocar Pra ver se era tinta Pra Eu ganhava Caramba Ganhava mais do que Quando eu recebia Eu ganhava 4 mil Isso com 17 anos? 18 anos Pra 20 4 mil dólares Só pra eu ir na faculdade Pra eles poderem ver Nunca tinha Vivenciado Mano Eu era o tipo O David Beck Eu era o cara mais bonito Lá daquele país Onde que eu ia Eu atraia a multidão A multidão ia andando Eu passava na rua Assim com dois seguranças A multidão Eu vinha atrás Oh Querendo foto Entendeu E nunca teve um preconceito Então eu achei muito bacana Foi uma experiência única Que eu contando Parece que isso é brincadeira Mas só quem esteve lá Que sabe Quanto tempo você ficou? Eu fiquei um ano Aí depois eu fiz um teste Um teste não Uma avaliação Se o América ficar sabendo Eles me levaram Pro Herta Berlim Chegou lá O Herta Berlim Gostou demais Do meu futebol E aí queria me comprar Só que o América Tinha já Falado o valor Que se caso Pra compra Um exemplo Dois milhões Você leva o Somário Só que aí depois Quando chegou a proposta Pro América O América viu Que na época O Ronaldo Tinha sido vendido Lá pro País da Holanda Aí achou Que pela idade Mas não pelo futebol Comparado Mas que eu teria Que valorizar mais Aí subiu o meu preço Aí acabou E não ficando Fiquei 6,5 no Herta Berlim Aí voltei Depois pro América Mas foi uma passagem Maravilhosa E você se aproveitou Desse momento Lá Mas como Perdoando a prestação 30,60,90 Preitinho Fez Agora é lá Só espiga Ô Luizão Chega aí Luizão O Somário Depois você foi Pra Holanda É Depois eu fui Pra Holanda E como é que foi Essa passagem Lá Você chegou A aproveitar Bastante As questões Que são bem Liberadinhas Lá Curtiu uma Cara Aí não tem como Não aproveitar Até porque Eu já tava experiente Já tava começando A falar um pouquinho Inglês Sabia falar o nome Sabia contar até 100 Já podia Trocar uma ideia Meia boca Com qualquer Tipo de bombom Ou com amigos Inglês Empolgado Pretinho Aí chega na Holanda Pô Andando no centro E lá tem muita A gente da cor também E aí Comecei a treinar O Leo Benhack Que era o nosso treinador Na época tinha o Júlio Cruz Que era o atacante Que era o titular Do time Que era o maior salário Que a Holanda Tava pagando lá E era 200 mil euros Dinheiro demais Eu falei Pô Eu ganho só 5 10 Como é que pode Eu falei Não Muito pouco Pô Júlio ganhando 200 Eu ficava Uma tristeza Mas tudo bem Vou chegar lá Aí Eu sempre gostei de sauna Aí cheguei lá Na sauna Quando eu chego na sauna Vi uma vitrina Assim com sunga Eu falei Pô Eu comprei uma sunguinha O pretinho Igual no branquinho Eu fui Meti uma sungueta branca Quando eu tô entrando Cara Hello Please Come here Aí cheguei lá Falei Pois não tio O que que tá pegando Agora dessa vez Você não pode entrar de sunga Aqui é permitido Ou com toalha na cintura Mas é pelado Eu falei Pô Tá cheio de veado Aí tirei a sunga Meti a toalha Quando eu chego na sauna Papai Só as espiga Loura morena Amarela Tudo quanto é ativo Todo mundo pelado Mas homem e mulher Homem e mulher E ninguém olhando Pra quem tem de mais Quem tem de menos Todo mundo na maior naturalidade E a menina na minha frente Que ia alongando Abriendo a perna pra um lado Dando perioda pro outro Eu falei Que isso gente Só o seu de toalha Só o seu de toalha Fim das contas Quantos anos que eu fiquei lá na Holanda Dois anos Dois anos Todo dia eu ia pra sauna Aí ó De manhã e à noite E se tivesse madrugada Não Alongadinha E essa sauna era bom Assim A pergunta é Essa sauna Era só bom para os olhos Ou até que Na prática Depois Aconteceu algo Não Era mais porque Eu levei Parte da minha família Meu pai não chegou aí não Mas Tá escutando gente? Tá Meu irmão foi Meus irmãos foram E aí eu apresentei Meus irmãos à sauna E como eu tava jogando Campeonato Holandês Champions League Aí não tinha tanto esse tempo Mas meu irmão aproveitou Toda vez que eu ligava Ele tava na sauna Você tá cheio de sobrinho Dono de sauna Tentou implantar no Brasil Nada não Investir Fazer uma sauna Até porque Aqui vira putaria Você sabe como é O povo brasileiro É complicado É por isso que aqui Eles usam muita Essência de eucalipto Aqui pra tirar Lá é de boa? Lá é de boa Chegou Peladão Sentou Curtiu a sauna E a galera Um abraço Um abraço Vai tranquilinho Quietinho Na boa Entendeu? Aí pior que é o seguinte Você vê família Menino de 13, 12, 10 60 anos 70 anos Quem gosta Lá é Qualquer um É sauna Imagina isso aqui Com 50 bombons 15, 20, 30, 40, 50, 60 E com 10 homens 30 homens Não dá nada Normal Na Coreia também É liberado Mas não pra ambos É só individual Mas por exemplo Na hora que você entrou A primeira, segunda vez lá O homem lá embaixo Não deu um sinal de vida É por isso que eu ficava Com a toalha Mas chegava ele Aquela posição Sempre aquela cruzada Nunca viu o Samar Ficar tanto tempo cruzado Você andava com a perna cruzada Tiago, não, mano O Samar A gente conversou com o Rui Aqui, cara O Rui Cabeção É uma figuraça Ele falou que também Você é o rei da resenha História de rei do dólar História de vestiário História de Aqui em BH Você também Hoje não Hoje é outra coisa Mas você já foi o rei da noite também Não foi, não? Fui, não Nunca fui de noite, não Foi tranquilo? Fui tranquilo As pessoas que às vezes Achavam que sim Mas eu sempre fui do dia Gostava de sair E eu também nunca fui de beber Eu passei a beber Algum tipo de álcool Alguma coisa Quase no finalzinho Da minha carreira O que eu gostava Mesmo da noite É que se você falar assim Vamos ali Vai ter uma balada ali Top Eu falava Caraca, muito tarde Só que nem que eu saísse de casa E ia lá E dava a minha carinha Só pra me ouvir Que me matava Quando você falava assim Você perdeu Irmão Aí você perdeu, tio Foi assim Foi assado Foi bacana Mano, aquilo ali Me dava uma tristeza Eu ficava dois dias Querendo te moer Na porrada de raiva Por que eu não fui, entendeu? A gente não tinha o WhatsApp Na época Não tinha E eu já estava casado Sempre fui casado Graças a Deus Beijo, amor Te amo, Ana Paula Quantos anos te casaram? 22 anos É Eu falei com ela Não termina comigo não Por favor Senão eu vou vender picolé E negão Vender picolé Nesse sal quente Ultimamente Dá não Os caras atrapelam a gente Um dia eu lembro Que meu pai Eu nunca Meu pai sempre foi um cara Muito trabalhador, né? E os clubes Graças ao futebol Que ele teve naquela época Ele machucou E ele foi pra Pra trabalhar Na Zimec Na época E E era engraçado Eu não gostava De ficar pedindo Meu pai dinheiro Então eu queria fazer Alguma coisa Pra eu trazer O meu próprio sustento Eu lembro que eu Fui vender picolé Falei, ó Coloca todos os tipos De sabor Aí fui Para o picolé E chegava nos lugares Que tinha aqueles engraçadinhos Que sabor que você quer? Eu ia falar Manga, pera Goiaba Chocolate Coco queimado Falava Vinte e poucos Tipos de frutas De sabores O cara Tem caqui? Eu falei Só porque eu não falei caqui Você tá querendo Mano Eu queria matar o cara, mano Eu queria matar ele Pô, pessoal Aí eu Falei caqui, irmão? Eu falei Não, mas pô Eu falei caqui Você tem algum problema? Não, cara E aí Aí eu falava Cara, esses caras Pô, é muito sacana Além da gente ficar Tantas horas aqui E eu trabalhava descalço Cara Aquela Aquela luazinha De batida A grossura da sola Sentia nada, pai Hoje só andar descalço aqui Por sinal Tá muito limpo Cheio de Nenhenhinha Tá sujido Hoje é foda Passa um creminho De uma Não é? O Dan Tá querendo fazer Uma pergunta Pro Somália A respeito do Somália Para os lugares Que ele passou E tá querendo Sempre uma Curiosidade Você comentou Agora, Somália Dessa questão De jogar na Ásia Na Coreia Tudo Tirando a questão Da Saula Teve mais alguma Diferença cultural Assim Que chamou tua atenção Que foi difícil Se adaptar Muito Coreia Mas pra mim Por sinal Foi um dos melhores lugares Assim De Até melhor que a Holanda Eu morei em Busan A segunda maior cidade Até assustei Não que começou a falar Agora Busan E minha esposa Falou assim Eu moraria aqui Fácil Por quê? A educação Totalmente diferente Fora do Do anormal Que a gente tá acostumado E o lugar Que eu morei Era um lugar ótimo Maravilhoso Não porque era De frente pra praia Era uma coisa espetacular De beleza De educação Com o povo Todos procurando Se ajudar E você não via Cachorro abandonado Você não via Mendigo Entendeu? Eu falava Eu nunca vi Mendigo aqui Se tem Mendigo Eu nunca vi Então tipo assim Era um país Que eu falei assim Diferenciado Só que a cultura É escorpião Isso come É um escorpião Que tem gosto De pipoca doce É mesmo? Eu experimentei Meu Deus Era tipo Na varinha De pauzinha No espetinho Eu falei assim Pô escorpião Isso eu comer Não vou morrer Não? Como? Aí eu comia tudo doce Aí aqueles Besorros Os besorros Tem umas baratinhas Não Os besorros Era desse tamanho O que eu tô acostumado É desse aqui E aí E aí Aqui no Brasil Aí depois Fomos pro restaurante Acabou um jogo lá Gamo clássico E eu fiz dois gols Agora a gente vai pro restaurante O time todo Chego lá no restaurante Todo mundo Aí tava escrito lá Pato em inglês E em coreano Pô eu sei falar Aí fui Sentei num lugarzinho de pato Eu vi que os brasileiros Sentou também Alessandro Cambalhota Beijo Alessandro Cambalhota Ali dava peruíga Pra mais de metro Fazia correr Quando ele ia chutar Pra gol Eu falei Chuta não Toca pro Somália Aí no outro dia Saiu o jornal Somália mais uma vez Obrigado Alessandro Enfim E aí nós sentamos Na fileira do pato Aí você senta lá E você vai lá E escolhe Como se fosse Você vai lá E escolhe a galinha Que você quer que mata Antigamente tinha assim Você escolheu Eu quero que a galinha Ali pra matar Que eu vou levar Pra casa E o cachorro Fica lá Os cachorrinhos Tudo pequenininhos Incrível que pareça O cachorrinho preto É mais caro Do que a nossa picanha E é É Eu falei Porra Até que enfim Um pretinho tem importância Aqui nesse país Pensando comigo E aí o pretinho Os cachorrinhos Tudo pequenininhos Você escolhe o cachorro Eles vai lá e mata E mata na hora É É Mata na hora Faz na hora Só que eu falei Esse cara Tipo Eu queria xingar E é normal E eles falam Que o porco E o sujo Somos nós Que comemos porco Isso A brasileira É tudo doida Como é que come porco É mesmo Agora a gente está falando Do cachorro E aí um dos Abençoados Lá A maioria dos jogadores Tudo pediu Para matar um cachorro Dois para um Aí Eu não conseguia ver Matando Ele matava E tal Matava na frente E eu estou lá Na fila do cachorro Só que tem uns Uns cubuquinha Que vem com as carninhas E aí eu cheio de fome O Lessandro com fome O Lessandro Estou vendo o Lessandro comer Hum, isso aqui está gostoso Me suca essa pimenta Eu estou lá misturando Comi uma Sabe quando você bate Um trem assim Caraca, esse gosto Não é legal, mano É esquisito esse gosto de carne E o Lessandro comendo Que é uma beleza Fim das contas De repente Quando eu olho para o lado esquerdo Vem a mulher lá Troca a plaquinha De pato Bota de pato Lá de cá E a de cachorro aqui Eu falei Chama essa mulher agora Pelo amor de Deus Aí veio ela Você fala inglês não Chamei o cara Que tradutou Falei Essas caras daqui É pato ou cachorro Aí ele falou Cachorro, cara Para que cachorro Veio aqui na goela Para vomitar, mano Eu fiquei todo desesperado Querendo sair Eu falei Não, não estou aguentando Ele não pode sair Porque é falta de respeito Quando sai Você levanta e sai E voltava O vômito Eu não aguentava Fim das contas Cabei não vomitando Tomei lá um monte de coca Cheguei em casa Primeiro agosto Quando eu fui falar Com a minha esposa Aí eu fui falar Com ela lá Eu falei De uma forma estranha Com ela Ela falou assim Você comeu carne de cachorro Eu fui comer Nossa, você é nojinha demais Mas é a cultura Então você vê Na hora Você acaba não comendo Agora se você chegar lá Com a carninha Você vai comer Você não sabe o que é O Alessandro comia tudo O Alessandro comia Eu falei Cara, você é um doido Então tipo assim Cultura totalmente Diferente, sabe? Umas coisas que não tem como Cobra E eles falam Eu comi lá Na Coreia Quando eu cheguei lá No restaurante lá É cérebro de gorila E eu não comi Entendeu? Mas você sabia que é Que é um dos pratos mais Caros que tinha Entendeu? Aí quando eu cheguei na Arábia A mesma coisa Eu tinha lá Só que é A cultura diferente Agora você vai falar de pouco Para os caras Os caras querem falar Você que é nojento É, faz sentido Luizão Você estava falando Dessas diferenças culturais E tudo mais E você acabou de citar a Arábia Eu queria que você contasse Um pouquinho Como é que foi lá Porque lá também tem Muitas restrições A gente brasileiro Aqui está acostumado Essa coisa de poder Fazer qualquer coisa Tomar uma cervejinha no bar E tal E lá tem restrições Até relacionadas A questão do consumo Do álcool e tal E como é que foi Essa adaptação Com tantas diferenças culturais Eu já Como eu já Tinha passado Por esses países Mais loucos Coreia Própria Eslovênia A Holanda Já é muito parecida Com o brasileiro Só muda essas questões Que lá é mais liberado Ou certas coisas Que aqui não é Mas que é como se fosse O país faz de conta O nosso Brasil E quando eu cheguei Na Arábia Saudita Fui pego lá No mesmo clube Que o Thiago Neves Jogou também depois Que é o Al-Hilal E quando eu cheguei No mesmo clube Que o Vampeta Chegou depois de mim Eu cheguei lá E ainda não tinha A Lei Pelé A gente ia pra lá Ganhava 15 mil dólares 10 mil dólares E passou esses anos Hoje a gente vê Um jogador ganhando lá É 7 milhões Por mês Como o Thiago Neves Nada conta Até porque mudou E fazer o que Enfim E aí eu lembro Quando eu cheguei No aeroporto Você recebe um Formulário Escrito Que pode Que não pode Se fizer isso Se roubar uma caneta Roda esse dedo Se roubar um celular Corta outra mão Se roubar não sei o que Se extrupar alguém Se matar alguém Vai ser degolado lá Tudo isso aí tem Vem em português Em inglês Português E no estilo deles lá Porque o intérprete Passou pra gente Aí eu não tinha Não olhei Só olhei no comecinho Aí fui bem recebido Cheguei na Ará Primeiro treino Segundo treino Terceiro treino Ele falou assim A partir de agora Esse cara aqui Que é espanhol Que tava comigo lá Ele ia ter que ir Pro Kuwait Que é um patrocinador Da empresa Ele vai passar pra lá E não vai ser mais Seu intérprete Aqui poucas pessoas Falam inglês Mas alguns falam Então dá pra você Segurar a bronca Você consegue pegar um táxi Ou eu posso pedir um táxi Pra você todo dia Pra você ir treinar Eu falei Não pode pedir E foi boas atas Que eu entrei no táxi Assim que eu cheguei no táxi Eu falei Good morning Aí o cara falou Good morning Aí ele olhou pra trás E aí eu não Tinha observado ele Aí eu tô vendo Que o cara tinha me falado Um dia antes Olha Geralmente todo mundo Que vem daqui pra cá Paga 10 dólares Ou 15 dólares 10 dólares Ou 15 dólares Não passa disso Se passar é 20 Eu falei Beleza O cara me levou Aí chegou no estado Quando eu tô saindo Já entreguei meus 15 Ele Não Money Queria mais Eu falei Não tô entendendo Aí quando eu tirei Os 20 dólares Que eu já tinha dado 15 Aí ele falou Ok Aí eu entendi Que Eu sabia O motivo Que ele só tinha Esses dois dedinhos Aqui Tanto que ele roubou Que ele já estava Sem a mão Quase toda Cara Eu fiquei Puto com ele Agora tá explicado Que só tem dois dedinhos E ele tinha esse Toquinho aqui Tipo um dedo Assim Grosso E ele passava as duas Mas assim Ele não tinha observado No começo Aí que eu fui entender Rapaz Agora tá explicado Só tinha dois dedos Só fui ver Porque ele me pediu 15 Que o cara falou Que era só 15 Depois Quando eu mostrei Os 20 dólares Ele falou assim É isso aí Pegou os 20 dólares É rapaz Eu vou fazer ele ficar Sem os dedos Esse cara tá me roubando De novo Mas é uma cultura Totalmente diferente Eu na época lá Eu cheguei E todo mundo falava O Vampiro tá pra chegar O Vampiro tava aí E nunca chegava E aí quem era treinador Era o Maturano Isso era que ano? Da Colômbia Que ano que era? Caraca É Já tinha passado de 2002? Já Já tinha É já E aí o Maturano Que tava lá E o Maturano Ia me chamar Falar um pouquinho em português Somalhá E lá A gente morava No Campaldi Campaldi era Tipo Condomínio fechado Só pra estrangeiro E nós Eu fui um pior período Porque foi um período de guerra Que tava pra estourar a guerra lá E o Buja tinha falado Ó Vou dar mais 60 dias Pros estrangeiros Sair fora Porque nós vamos estourar Tudo isso aí E todo mês E eles Não Pode ficar tranquilo Somalhá Eu morrei de medo É um país muito É fechado Não tem bebida Não tem nada Só que eu Conheci os caras Que Que mexem com a embaixada São os brasileiros E aí eu ficava lá Eu chegava na casa dele Tinha lá uísque Cerveja Porque os policiais Os chefões lá Não podem parar Quem é dono Quem tem carro Da embaixada Então eles são Brasileiros Então eles faziam a festa Só com os brasileiros Amigo não Então lá podia beber E eu também Não era muito fã De bebida naquela época Bebia E se ele sentir bafo Dentro de um carro Ou de algum árabe Dá a punição Aí você passa Obrigatoriamente Você passa 3 dias Comendo pão E queijo E é preso Tudo isso é falado Aí você tem a praça pública Lá que Toda semana Você quiser ir lá assistir Sendo degolado lá Pescoço Estrumpador Muito normal Tipo um filme Que desce aquela Guilhotina Guilhotina Mano Naquela época Tinha tudo isso aí Eu cheguei na praça Aí aquele filão Tudo capuz Aí começa a falar Sentença E é eles que mandam A minha esposa Se tivesse isso aqui De cabelo aparecendo Ela tomava chicotada E você vai falar o que? Não pode Entendeu? A boca tem que ser Tudo detalhada Tudo usado Tem uma série No Netflix Que está rolando Sobre o 11 de setembro Esqueci o nome aqui agora Depois eu vou lembrar Que eu assisti E um jornalista americano Fala exatamente isso Assim Do que ele viu Eles estavam fazendo Uma matéria Ele estava fazendo Uma matéria Com relação ao terrorismo E tal E aí ele teve que ir Até o país Eles estavam em busca De informações De Osama Bin Laden Na época ele disse Que no Afeganistão Quando ele chegou Estádio entupido Lotado de gente Ele achou estranho E aquilo era Para executar pessoas Inclusive tem a imagem Na série E te falo mais Comemora 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 Como se fosse um gol Vocês não tem noção Cara Eu não tive assim Eu já vi Que esses vídeos Doidos que a gente vê Negos matando outros Jogando gasolina Em cima do ser humano Eu acho que Pô doido Eu não Sabe Dá dó De ver Porque é complicado Mas lá É considerado Como se fosse tão normal Porque você está no país E você sabe As regras do país Se matar Você Recebe a morte Não tem Nem choro Nem vela É preto no branco lá Chama ponto de virada 11 de setembro A guerra contra o terrorismo Essa série E aí E foi falado A minha esposa Não podia Isso aqui é de cabelo só Duas varadinhas Não pode E aí você Trucar E uma coisa Que lá Assim Você vê Casal É negro com negro Branco com branco Como a minha esposa É branca Eu andava no chove Eu ficava olhando Assim de cima e baixo Esse cara é doido Não pode Aí eu lembro Que eu fui Cheguei na Estava na hora do almoço Vamos almoçar Comigo Ele ficava A mesa era tão grande Às vezes Uns 3 a 4 metros Não dava uns 6 metros Ele ficava com um microfone Tipo esse aqui Falava comigo de lá E eu falava com ele de cá Mentira Aí bateu na mão lá Botou com o sininho E veio o povo Com aqueles Farturos Aquele monte de comida Mas muita comida Comida pra 100 pessoas Só tinha ele E meu intérprete Aí ele comia lá E tudo com a mão Eu no começo Eu achava nojento E eu não Ficava Não queria Não tinha vontade de comer Porque eu ia pra concentração Chegava na concentração Aí ele começava A cantar uma música lá E todo mundo saia Da concentração Ia lá pro O ambiente Que ele fazia oração Começava a descer E eu ficava lá No meu quarto de boa Quando dava na hora da comida Eu ia Pra me apresentar E vinha aqui Com esse panelão de arroz Quente Pensa quente Todo mundo sentado Conversando Eu aqui esperando O momento deles Tocar o sininho Pra começar a comer E era o meu primeiro dia A concentração Quando toca o sininho Eles vão com a mão Arroz quente Vap Vap E aquele monte de mão Se jogando assim Sabe E aí eu falava Pô, não tem talher Pô, talher é tão sujo A mão já contém ferro É muito mais higiênico Usar a mão Do que os talheres Entendeu Então é cultura deles E eles usavam muito a mão Aí eles comiam tâmara Com arroz Com não sei o que Tudo quente Com a mão assim Aí o Samaria Samaria Vinha querer me dar na boca Falei Não, quer não Já almocei Entendeu E tipo assim É a cultura Uma coisa impressionante Que era Totalmente diferente Que louco Até a lixeira De expressão Quem era mais conhecida Na casa Até porque Me falaram muito bem Mas estou sozinho Cadê o povo Em dinheiro Até o cara Até o cara do pagode Bom pra caralho E qual o campeonato São alguns grupos No ano anterior Nós são jogadores Caraca França levar o time de novo pra final da Libertadores, e onde que eu fui campeão paulista, então isso trouxe uma um respeito muito grande, e hoje é que até hoje eu sou o terceiro se não for o segundo maior artilheiro do São Caetano que eu acho que eu tava perdendo só pro Ademar, até quando não tem nem como ganhar, né, o cara deu da... fundou, deu da Amador tá lá, porra, não tem como não, é eu falei com ele, você tá, alguns gols, você pelo menos ganhou uns 200 aí, porque não tem base não, enfim, gosto demais do Ademar parceiro demais, então a gente tem amizade, aquele planejamento, o plantel, até hoje nós temos contato, falamos diariamente a gente sempre mata a saudade quando a gente se vê porque foi um grupo que deixa saudade e logo em seguida eu tive outro privilégio de disputar o... pelo Fluminense a Libertadores foi de novo o vice o vice bateu de novo na minha porta mas foi de grupo se eu sentar no Fluminense e falo, qual que é o melhor pergunta os funcionários, eles falam não teve grupo igual o que nós tivemos em 2007, 2008 exemplar de tudo o negro podia beber, podia fazer o que for mas chegava dentro do do campo ali, o cara dava a vida o Washington, o Thiago Neves, o Thiago Neves o Thiago Silva, a Aroca a Roja, a Fabinho é... Carlos Alberto, então o time era tão bom mesmo que era bom, só que não a gente todo mundo ficou na expectativa de ganhar todos os títulos que ia disputar, porque o time era excepcional mas de grupo de família não teve uma discussão era só resenha, era só palhaçada tanto que eu que inventei juntamente com o Alex Dias que quando a gente ia pro campo treinar e na época era o Renê que tava pra sair era o Renê e a gente falava gente, ó, quando alguém bebeu um pouquinho saiu um pouquinho ou ficou em casa bebendo no outro dia vai ter um treinamento tiver é... não nas condições legais ideais pra poder tá jogando dá um gritinho aí, né aí a gente falava assim ah! hoje tem quando falava isso quando falava isso a gente sabia não toca a bola pra aquele cara ali entendeu? aí bacana chegou no outro dia pra treinar tinha o Cielo também quando eu chego no campo aí nós vamos fazer um trabalhinho de bola aí o Osho Coração vai e grita ah! eu falei beleza ele tá mal aí o Thiago Alex diz ah! ué, mais dois? aí eu gritei também que eu também não tava acredito tinha tomado um vinhozinho a mais fim das contas o time todo gritando o Renê chamou todo mundo que palhaçada é essa que vocês tão arrumando hoje tem o quê? que tanto que vocês tão gritando não, nós estamos felizes porque nós estamos ganhando o jogo passado e aí a gente tá feliz tá feliz e ele não entendeu olha, olha a gente me ajuda aí primeiro eu te ajudar mas foi um grupo que é excepcional mano, que foi um engraçado então por isso que algumas vezes que a pessoa vai ver lá pô, só por que você fica gritando pra zoar porque daquela época a gente só que começou naquela época esse gritinho aí a gente vem na rede social gritando aí os caras já sabem o motivo que é mas é foi um grupo excepcional e agora voltando por ser Champions League é o ápice porque quem jogador que não quer disputar só que na minha época não era tão falado não era essa potência ainda de Champions League que é hoje e se tratando naquela época eu fui jogar contra o Chelsea que eram as potências naquela época do time Chelsea e Real Madrid já tinha Desali Zagueirão tinha ganhado já duas Copas do Mundo tinha o Zola que era um meia baixinho cabeludinho parecendo até o que você pai vibrador tirava a onda e só no cabelo e aí o Cristiano Ronaldo tava se despontando pro Manchester que era novo mas tava disputando então nós pegamos times bons peguei o Dedê no Borussia Dortmund com o Evanil tinha acabado de chegar jogamos contra entendeu Gilberto Silva tava no Manchester então eu tive assim no Arsenal é no Arsenal desculpa e aí era são campeonatos naquela época não tinha essa popularidade que tem hoje o Champions League cresceu mas quem não quer então eu bato no peito pra todo mundo desrespeito pretinho pretinho tem Champions League e aí eu falo não só como despretei mas eu fiz o gol os caras ficam doidos parece que era o lateral acho que ele tentou dar um chapéu no cara e o Rissomar já entrou e ele é tão medioso que ele chegou e falou caraca ele me abraçou e falando em holandesa o passe eu juro 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 o passe eu não você mentiu você não deu o passe nenhum você viu que ele tentou dar um chapéu ele tentou dar um chapéu no cara só mais chegou e me andou que golzinho abençoado me ajudou demais pingou euro como eu sou feliz com esse gol e eu pus que todas TBT eu tô colocando e aí passou esses anos todos eu voltei lá parecia que tava chegando o Somália Neymar porque se eu cheguei lá as pessoas são outras pessoas era outro presidente mas quando eu falei oi tudo bem quer dizer bom dia boa tarde boa noite apresentei tá arranhando o holandês porra Preti que isso não tem na quinta sério mas porra falo três vai brincando e aí cheguei lá ele foi entrou no computador perguntou meu nome entrou no computador viu lá Somália número daquela época de 99 era 24 ele oh my god aí falou lá meu ídolo não sei o que me abraçou me beijou chamou o presidente de saúde lá vim me receber olha você tá no hotel onde você tá tem um hotel do Fainó aqui por favor queremos ser sua família fica aqui entendeu tem toda uma cultura toda uma uma estrutura ah é diferenciado né então você sente privilegiado por isso que muitos ex-jogadores que teve passagem por clubes tão conhecidos aproveitam as oportunidades pra voltar ao outro país aí a gente vai ou não vai longe Cláudio Caçapa é direto você parece demais direto não é que eu sou mais bonito da Cláudio Caçapa tá maluco mas o Caçapa tá mais rico ou o show malo tá mais rico eu sempre fui milionário Caçapa tá rico eu tô milionário o pai a Caçapa tá trabalhando ele já parou a coisa tá só tomando aguinha de coco e aí agora a gente pra nossa fase final que é um game que a gente tem aqui que a gente vai criar um ranking depois que é o famoso show do alesão que é tipo um show do milhão mas que não tem nada você não ganha prêmio nenhum a não ser que depois toma ferro mas não ganha prêmio é a não ser que depois alguém fala assim vamos dar um prêmio pro campeão aí a gente vai ter o ranking e a gente vai mandar a gente poderia dar um Rolex de 15 mil dá um Rolex acho que o somário poderia ceder o Rolex dele pra ele dar pro campeão só uma coisa que eu observei depois de tantos programas que a gente já teve que eu fiz uma coisa errada sabe no programa do Serginho agora eu vi no programa do Serginho no Ceará eu coloquei uma pergunta a menos só que aí como aqui não tem regra não tem nada vai ficar do jeito que tá é você quem faz as perguntas você que faz a regra se você quiser fazer um ou mil perguntas a gente te perdoa beleza eu deixei também pra falar hoje porque como o Somalio jogou o campeonato carioca ele sabe que lá a regra é complicada e aí qualquer coisa que for falada como que funciona aqui ninguém sabe o Somalio na verdade nem eu nem o Dan nem o Luiz a gente já tá fazendo isso já há algum tempo e a gente não descobriu como é que é feita a contagem dos pontos isso foi uma ideia do Serginho que bolou o regulamento estilo campeonato carioca tem as perguntas não tem prêmio e eu não sei nem porque a gente faz mas a gente vai fazer é porque eu acho que em algum momento alguém vai falar esse negócio legal e aí a gente pega e fala a gente já tá fazendo um tempão tá documentado tá documentado então vamos agora pro show do Alesão começando agora a primeira pergunta pro Somalio ah mas você não explicou não vai explicar é exatamente todos os convidados você vê que gastou meia hora explicando e a gente não entendeu porra nenhuma mas toda vez vocês me criticam eu sei mas continua explicando às vezes uma hora a gente entende dessa vez eu treinei um pouco mais a regra é o seguinte Somalio você vai responder cinco perguntas você pode pular uma e pedir a ajuda dos estagiários em outra calma agora que eu tô fluindo você pode pular uma ou ir para os nossos estagiários eles já terminaram aí a gente estagiários aí é aí depois ao final disso a gente vai multiplicar os seus pontos por uma pontuação que a gente vai tirar no papelzinho e também aí que você se enrola eu tava tentando dar pausa justamente pra gente é nesse momento que fica um pouco confuso é porque eu errei de ter proposto isso mas agora como já fez um tanto de convidado agora tem que ir até o fim com isso de repente eu vou bolar uma forma melhor de tirar esse papelzinho mais bonita a quantidade de perguntas que ele acertar multiplica por aquele papelzinho que ele tirar isso e aquele errar vai subtrair e aí a que você errar você errou duas multiplica também por um papelzinho e aí a gente diminui é e aí a gente vai ter um ranking e isso tudo é sem objetivo nenhum mas o importante agora eu entendi é sem objetivo e se me perguntasse eu entendi eu entendi eu entendi eu sei mas faz parte mas eu tô me esforçando porque antes de fazer o programa o CJ conversou falou com a gente assim não gente vocês dão conta a gente tenta fazer alguma coisa pra você ter um pouco mais de dinâmica assim aí eu tô tentando sabe mas as perguntas estão boas vamos lá as perguntas estão boas vamos lá então vamos lá a palavra seguinte o Léo Peibar o show do lesão primeira pergunta na física a força de atração que a terra exerce sobre qualquer corpo que esteja em sua superfície ela é chamada de A graviola B granito C gravidade ou D tesão você que conhece sauna sabe que a qualquer coisa que exerça sobre o corpo é o que graviola granito gravidade ou tesão eu vou na gravidade você vai na gravidade você não iria no tesão não você nunca foi atraído por um corpo por tesão na física a força da atração que a terra exerce sobre qualquer corpo que esteja em sua superfície é chamada por tesão um corpo está deitado o outro está em cima ou é papai e mamãe ou é gravidade ou é tesão vai de que? tesão você vai de tesão? que perigo o CJ está de sacaninha não é possível tempo para o Somalha põe aquela música vou ficar na C vai ficar na C você viu que ele com muito tesão foi na C resposta resposta para o Somalha certa resposta não apareceu ali vai aparecer na tela você também não aprendeu até hoje sabe o que é isso? é a prova que você não está assistindo os programas até o fim nenhum eu não vi nenhum até hoje é estou vendo mas eu vou assistir eu vou assistir qual desses termos Somalha em inglês é usado para se referir a um livro que é um sucesso de vendas essa é fácil é a best seller é b overbooking é c top book ou é de good as fuck good as fuck fuck me pela o Amos que filma ele está rindo pra caceta você está querendo fuck né fuck me please best seller letra B B overbooking overbooks on the table yes or not not a yes qual desses termos em inglês é usado para se referir a um livro que é sucesso de venda best seller overbooking top book good as fuck good as fuck puto que pare você tem a opção de pular ou perguntar aos estagiários ou perguntar aos estagiários estagiários tem que fazer alguma coisa não é possível alô estagiários respostas eu vou te ajudar aí somário opção A opção A o que? fala lê aí best seller best seller Dan estou pensando na D viu na D good as fuck é good as e eu achando que era a B Serginho achou que era C então está legal ajudou tem assim dá para te ajudar eu vou na A vai na A vai no best seller vai confiar no Luiz nossa Luiz nem eu confio hein somário é best seller overbook vamos deixar o Paulo Torá lá pai vai opção A opção A certa resposta certa resposta é bom hein é bom mesmo é bom próxima pergunta vocês mentem pra caramba agora essa você sabe eu não sei ler esses nomes mas qual é a capital da Somália Argeisa Mogadíssimo Mogadíssimo Merca olha que Merca e Pistólia ó então é Argeisa Mogadíssimo Merca e Pistólia quem nasce na Pistólia é o que hein Pistoleiro Pistoleiro tá certo qual é a capital da Somália Somália não é redundante não sou desse país não né eu também não vou falar pra você vai pular ou vai responder eu vou pular pulou mas se a gente pode falar qual é a resposta porque eu não sei se eu fosse chutar eu ia chutar na primeira Argeisa resposta certa é B Mogadíssimo Mogadíssimo mas essa eu não sabia também você sabia porque você que fez a pergunta mas eu achei que o Somália alguém já teria feito essa pergunta pro Somália em algum momento não ninguém vai chegar pra ele e falar o que é Somália qual é a sua capital as pessoas perguntam tanta coisa né tá certo perguntaram até se você já formado em geografia você vê que ele não é formado em geografia é por isso né acabou de saber não saber responder onde é a Somália mas nem nós Somália tem então dois acertos e um erro dois acertos e um erro não ele pulou é dois acertos dois acertos vou defender ele aqui vai qual era o nome do meio do Walt Disney ah isso é muito bom o Walt Disney tá aí ó A James B Elias C Jack D D Ivanil então seria o nome do meio ali entre o Walt entre o Disney entendeu tem um nome seria Walt James Disney Walt Elias Disney Walt Jack Disney Walt D Ivanil Disney Walt Jack Disney Walt Jack Disney vai nascer vai nascer vai errado Elias não pode ser Walt Disney e tem Elias Elias não existe não não existe não Walt Walt Disney Walt 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 Disney é foi uma homenagem né o dólar do Brasil foi um grande amigo nosso vamos lá vamos lá Somália agora dois acertos e um erro última pergunta não tem mais duas tem mais duas ele pulou uma ele pulou qual dessas duplas sertanejas é formada por irmãos gêmeos activar Matheus e Cristiano a letra A letra B Henrique e Juliano letra C Matheus e Cauã letra D Tico e Teco Tico e Teco é importante interessante tem alguma dupla sertaneja que se chama Tico e Teco eu não conheço também não sei já descartei eu lembro deus esquina Matheus e Cauã Matheus e Cauã Henrique e Juliano Matheus e Cristiano essa pergunta é difícil o show do milhão também tinha pergunta difícil se não todo mundo ganhava um milhão Matheus e Cauã bom Henrique e Juliano Matheus e Cauã é bom Henrique e Juliano é bom também Henrique e Juliano é bom muito bom Matheus e Cristiano é bom Matheus e Cauã Matheus e Cauã você está certo disso? vamos lá vamos lá Errado Matheus e Cristiano acertou um Matheus ele acertou ele derrou um Cauã e Cristiano mas é por isso que o outro Matheus é com TH para não falar que é o mesmo então Matheus e Cristiano são gêmeos? Matheus e Cristiano são gêmeos então são dois erros e dois acertos sim dois acertos e dois erros última pergunta agora tira tema essa é fácil complete a canção Taná Tanajura Jura que me ama aí letra A você me deixa de pé na bamba letra B vem cá e beija minha boca letra C você é uma coisa louca letra D já comi muito já comeu muita bondinha de Tanajura lá na China na Coreia aqui também tem farofa eu vou na B pelo menos uma acertei agora então canta aí vai Taná Tanajura Jura que me ama vem cá beija minha boca o cara é do pagode 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 certa a resposta do Samara com isso ele teve três acertos e dois erros três acertos e dois erros agora nós vamos fazer aqui Samara tira o papelzinho pra gente ver por quanto a gente vai multiplicar os seus acertos então seriam três vezes três vezes mostram lá na câmera atenção senhoras e senhores três vezes quatro três vezes quatro quanto que dá doze pontos você tem certeza disso? posso perguntar? pode sim agora vamos ver os seus erros Samara tira o papel aí Samara foram dois erros dois erros dois vezes dois vezes cinco dez doze menos dez dois ficou com dois pontos Samara tá bom põe o ranking aí vou colocar o ranking aqui coloca aí Samara vai ver o ranking depois aí mesmo com os erros dos outros programas o Rui você não sabe o ranking eu sei eu sei que o Rui está em último com menos um igual na prova do AB Samara isso agora não te isenta do nosso momento se você tivesse acertado tudo tem uma regra que é muito clara que não foi falada antes porque ela é tão clara que ela não precisa ser dita sabe se você acertasse tudo você ia se livrar do nosso momento com a Fari que é o nosso momento final aqui pra encerrar o programa e fazer os agradecimentos e deixar você ir pro seu outro compromisso que é a gente vai fazer agora umas perguntas mais sérias né de teor mais sério então agora é o momento que todo mundo fica sério e cada um vai fazer a pergunta final pra você beleza e a gente começa agora diretamente lá do Rio Grande do Sul onde você jogou fez muita festa lá nas boatos com o seu Rolex a gente começa com Luiz Borinati fazendo a pergunta Luiz por favor mantenha a seriedade aí agora pode deixar é momento sério desculpa pela risada momento sério meu caro amigo Somália você sempre foi conhecido por fazer muito bem a ação de pivô você gostava de jogar de costas pro zagueiro? não você jogava de frente pro zagueiro? caraca mano eu vinha sempre com a bola dominada rapaz boa boa a pergunta agora para você Somália você sempre foi um cara que se destacou nas dancinhas pergunta que não quer calar na Holanda na sauna você dançava o vira vira? não não tinha como não até porque o povo lá é muito sistemático né o povo lá é mais sério eu tinha eu tinha que pegar a confiança né daí pra depois você virar até porque é como você mesmo falou você tinha que ficar sentado o tempo inteiro não dava para dar mantendo a postura vai Dan peraí que eu preciso ficar sério que tá difícil Somália você sempre foi um jogador que dominava muito bem a bola você acabou de dizer isso mas você também se destacou pelo jogo aéreo na verdade o Somália preferia receber as bolas por cima ou por baixo? tá de sacanagem ai Chiu porra o que é isso? 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 por cima né pai disputar lá em cima né disputar lá em cima né na cabeça dando só as cabeçadas só as cabeçadas para encerrar você jogou na Holanda que é um país muito frio grande parte do ano é frio tem a parte quente mas também e quando você jogou lá você sentiu muito a influência do frio nos países baixos? bastante viu até com mal né tá louco começa de baixo teve muito frio? pô tá maluco eles pegavam 5 abaixo de zero mas na Eslovenia teve tempos mais frio ainda do que na Holanda que eu enfrentei que era mais pesado mas fazer o que né o negócio é fazer bonito pô hã? aí ele é para a sauna que estava quentinho e ele encontrava um amigo saúde de fora de Anderson 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 o homem que sabe tudo o que fala tudo obrigado Samara pelo prazer de receber você aqui pela sua alegria pelo seu carisma pela sua resenha divertido viu meu irmão eu que agradeço obrigado mais uma vez pode contar comigo nem outras oportunidades pra mim é sempre um privilégio estar aqui com todos vocês moçada do sul samba samba boa tô indo pra lá semana que vem vou te ligar então samba lá só contar com a gente e pra mim obrigado viu mais uma vez você tá projetando ir pra um futuro aí Samara cara eu hoje eu costumo falar que aonde estiver pingando o papai tá indo lá atrás do Fai Mirim mas a gente brinca muito sobre essa questão porque hoje eu faço três tipos de serviço né trabalho na Câmara do Deputado tem o meu trabalho social que eu cujo de 1700 crianças né com 16 modalidades incluindo aula de inglês informática e fazendo o menor aprendiz ensinando as jovens adolescentes a pescar e trazer o sustento pra dentro da própria casa né chama Instituto Show que é o meu projeto social que eu já tenho há seis anos indo pro sétimo ano tudo sem ajuda de governo e prefeitura ah como você consegue quem tem Deus tem tudo né e amigos como vocês aqui agora vocês começam lá ajudar ajudar que a gente precisa hoje eu até tô num programa que chama Double Edge né onde os ídolos né que as pessoas tem carência de ídolos e que não são pessoas que não a maioria delas os atletas não se prepararam pra parar que hoje passa por depressão por problemas em drogas bebidas né porque se você não prepara você teve a primeira esposa terminou separou dividiu deixou já já beirada e não falava de dinheiro como é hoje né naquela época não era essa fartura essa belezura ah mas era um salário melhor do que quem era trabalhador e nisso só tinha duas opções estudar ou jogar futebol então o cara que não tem estudo o cara não sabe lidar né ele sabe lidar com gandaia bebedeira todo mundo é amigo todo mundo é isso mesmo é festa deixa que eu pago pra todo mundo hoje esse dia eu brinquei com um atleta que me convidou pra ir na casa dele eu vou falar o nome dele fala aí fala aí aí ele falou assim você trouxe o que você tá de sacanagem você ganha 800 contos você quer que eu leve alguma coisa pra sua casa você tá de brincadeira comigo eu queria muito falar o nome dele mas ele é muito conhecido porque eu sei que não pode e ele tá nativa tá nativa eu falei assim que era ridículo da sua parte olha somália é todo mundo naquela época não naquela época nós batimos no piso deixa que eu pago pega duas três garrafas cinco garrafas nem que a gente pendurava mas ele colocava garrafas onde que não tinha só que hoje a gente sabe que o atleta que não se preparou passa por muita dificuldade porque não se preparou e hoje a gente sabe que se você não paga uma pensãozinha cadeia pau dentro não tem jeito então a gente sabe que esse campeonato tá trazendo a tona porque as pessoas tem carência dos ídolos né tá todo sábado na Esporte TV né estamos já na reta final na semifinal depois vocês acompanham lá W Legend são esses ex-jogadores não que eles ex-jogadores estão passando dificuldade nesse momento mas a gente tá olhando por outro lado a gente queremos chamar a atenção do público pra entender e que a pior coisa pra um atleta profissional você torcedor do Atlético ou do Cruzeiro tem ídolos seus que nem pra entrar dentro do estádio ou entrar no próprio clube que ele onde ele passou por esse clube deixou o título deu dinheiro ele não consegue nem entrar na categoria de base pra poder dar uma palestra ou pelo menos pra poder trazer os filhos dele ou os netos dele pra poder ver o clube onde que deu oportunidade pra ele então isso pra mim eu acho ridículo assim pros clubes acho que todos os clubes tinham que chamar a atenção de alguma forma entender que o cara que passou que tem história no clube ele teria esse direito oficialmente de chegar no clube de poder visitar sair, entrar e sair quando quiser porque isso acha que a gente maltrata nossos ídolos no Brasil? é demais né e aos pouquinhos você vai conhecer um pouquinho melhor vocês vão entender o que eu estou falando até porque a gente quer mesmo realmente trazer chamar a atenção desses ídolos que hoje passam por depressão financeiro uma série de coisas e a gente sabe que é bom a gente poder dar oportunidade àqueles que fizeram tanto sucesso e ajudaram muito a muitas famílias sorrir nos estádios com os gols com os títulos valeu seu telefone não para de tocar é o compromisso o almoço já ficou frio já ficou frio mas leva a gente a gente encerra aqui você leva a gente show malha valeu obrigado valeu hoje tem hoje tem só faltou a dancinha sentiu uma pesada na pálpebra e aí também sentiu aqui uma puxada no cox vai embora não fui eu não foi ele a gente volta já em breve com outro convidado um abraço aos olezeiros e olezeiras de plantão sempre uma honra fui fomos tchau